Vou mostrar-vos a minha TBR para o meu projeto de N-Hestórias. Não vou fazer uma TBR assim, muito longa, porque também estou a participar noutros projetos, por isso, e os livros que eu quero ler também são longos e têm muitos contos, e eu não sei se vou ler mais do que estes livros. Vamos ver como é que corre. O primeiro livro que eu quero ler é o mais fininho de todos, e é só para me contradizer, obviamente. Este livro tem dois contos, A Lenda da Rosa de Selma Lagerlof e A Lenda de São Julião, Hospitaleiro de Gustave Flaubert, e vai ser um dos primeiros livros que eu vou ler durante o mês de novembro. Depois quero continuar a ler The Oxford Book of Gothic Tales, que eu comecei a ler para o Outubro Gótico, organizado pela Catarina do blog e canal A C do Infinito. Eu li a primeira parte do livro, no mês passado, e pelo menos os contos referentes ao século XIX eram aqueles que eu gostava de ler agora, durante o mês de novembro. Quero continuar a ler Joyce Carol Oates, com os contos presentes neste livro, Sourland. Este livro está dividido em três partes, cada uma com vários contos. Eu estou na segunda parte, pelo menos a segunda parte que eu quero ler, mas idealmente gostava de acabar o livro durante este mês. E o livro barra razão de eu fazer este projeto é eu querer continuar a ler as Complete Stories da Flannery O'Connor, que é uma das minhas autoras americanas do século XX que mais me fascinam. Li no início do ano alguns contos deste livro e depois, com tantos projetos, com tantos outros livros para ler, acabei por o deixar de lado e eu quero... gostava de ler o máximo possível este livro até o final do ano. Até porque eu já percebi que isto vai ser uma autora que eu vou ler e reler várias vezes ao longo da minha vida, mas eu gostava de continuar a ler mais ainda este ano. Como podem ver, é uma TBR bastante pequenina, mas provavelmente vai haver alguns livros de contos que eu vou inserir também neste projeto, mas sem estar a ler livros inteiros. E por isso mesmo não quero já escolher, vou ver o que é que vou ler daqui e o que é que me vai apetecer ler, porque eu tenho contos de fantasia, tenho contos clássicos, tenho contos de horror, tenho contos de suspense. Todos os anos que possam imaginar, eu provavelmente tenho contos. Excepto talvez de não-ficção, acho que ainda não tenho contos, mas quem sabe um dia destes ainda trago mais alguns para a minha estante. Este é a minha TBR, já sabem o que é que vão ler durante o ano de histórias, digam-me nos comentários. Estava também a pensar fazer ao longo do mês e sem grande compromisso, mas queria saber se achavam que seria interessante ou não se gostavam de ver vlogs com as leituras que vou fazendo ao longo do mês. Digam-me nos comentários o que é que acham e até o próximo vídeo. Digam-me nos comentários.